Uma empresa que está investindo em Cidrolândia, já investiu em Dourados e investe no Mato Grosso do Sul, em Cidrolândia ela iniciou uma planta de 1,2 bilhões de reais e ela anuncia na sexta-feira, deputado Júnior Mock, que passará a 2,5 bilhões uma empresa de processamento de milho para poder produzir álcool e também uma empresa que se instala lá através da Serradinho e da Neomile, que está estabelecida em Maracajú, que vai investir também 50 milhões de reais no armazenamento de milho e soja. Uma empresa dessas tem na ordem, no investimento de 50 milhões, a possibilidade de ter até 50% não é do governo dar dinheiro, é do governo abrir mão de dinheiro para poder gerar emprego, gerar renda. Então eu gostaria de, com essa manifestação, com os 80 bilhões que tem de investimento, certamente para ter Aralco, para ter a Suzano, para ter a Impasa, para ter a Deomile, para ter a Serradinho, para ter as empresas aqui, o governo abriu mão de arrecadar. Eu gostaria de perguntar para o deputado João Henrique, claramente, o senhor é contra incentivo fiscal, deputado?